Nós dois é tão maduro e sabemos tão pouco da gente As diferenças que habitam entre nós Envolve dinheiro, grana, puta fama Meu passado me condena, eu sou melhor Mais pra frente desenvolto A minha vida até já teve por um sopro Só me ensinou superação Andei com o truta que tinha um troco E se quer saber não troco Por mulher nem vendo por cifrão Sei que meu passado me condena Confesso, baby, paguei a pena De não assumir os compromissos Tinha um longo tempo, eu fugi disso Sumo sempre sem deixar vestir Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Faz uns dias, faz Que o gelo tá enchendo meu pulmão Já entendi tem meu coração Marcha nas vivências de milhão Chutando o mundão nos relacionamentos Que não me pôs pra frente, me fez gastar tempo Trocando meu cem por cinquenta por cento Cada oi das puta é outro chapo sofrimento E eu vou queimando o marroquino Me envolvendo sem tá envolvido Biba na mídia do Zé Povinho Vem tranquilo, é tudo no sigilo Olhos favela no condomínio Na humildade nós segue fluindo Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Mil e duzentos roça, meu cavalo sem carroça Jeito de molequinho, mas a mente faz as notas Esconda boa parte, só expõe a frustração Solteiro não sozinho, influência no peão Mas influente mesmo é o bolso do pretão Esquece toda porra desse tempo, foi em vão A saudade mesmo eu curo com a depressão Pago uns milhão na conta e várias putas no peão Afitei na mansão, aroma de vitória Sixty, fifteen Eu me sinto assim Se quer saber, melhor sozinho Faz uns dias que eu penso na bandida Hummm E não sei o que fazer pra isso mudar Pelo jeito ela foi a escolhida Pra fazer o vagabundo se atacar Te olho, te quero me agarrar Na cama, no carro ou na escada As notas se vão com o vento Oh gata, contigo me faltam palavras Sei que não me leva a sério Mas espero que tente entender Você sabe que eu sou sem mistério Se será até quando vai doer Porque liga e não quer me atender Tá tão difícil conseguir te esquecer Com mais nenhuma sinto aquele prazer Faz uns dias faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Faz uns dias faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacre meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa 1200 roça Meu cavalo sem carroça Feito de molequinho Faz a mente, faz as notas Esconda boa parte, só espanha